Olá, senhor, bem-vindos a mais um Pain Respond, essa edição é muito especial porque não é especial. O que que é isso? Você tá falando de chifrinho? Nada. Você sempre fez isso? Hoje no Pain Respond a gente vai falar bastante sobre a Redemption, sobre o jogo dessa semana contra a Redemption. Então, as perguntas que vocês mandaram no grupo da Pain, Somos Todos Pain, no Facebook, você pode mandar lá e aí a sua pergunta pode aparecer aqui no Pain Respond, o programa mais legal da semana. A primeira pergunta é para o Tim. Não, não é para o Tim, é para o Gildi. Gildi, pode explicar o pique de Gragas no segundo jogo? Então, Gragas é um pique que a gente treinou bastante essa semana, faz duas semanas na verdade, porque Gragas é um pique que primeiramente pode ser a Flex, que a gente pode usar como Jungle, mas também como Top Lander, uma coisa que é muito bom ter essa flexibilidade no teu draft. Também, falando sobre o Gragas Report, ele é muito bom para iniciar ou desengajar a streamfight, e ele ganha muito tempo com os spells dele, então ele se encaixa muito bem nesse olho de support. A coisa é que a landing phase dele não é tão boa, ele consegue acertar a pressão, mas é mais sobre o ADK dele. Então, quando você passar essa landing phase, aí você pode começar a utilizar o full potencial do Gragas, e aí fica muito interessante. Mas a gente não conseguimos chegar lá. Pergunta para o Aiel. Aiel, o que faltou no segundo jogo para que você se sentisse mais à vontade? Então, no segundo jogo eu tive a envelhecidade de perder o Flash nível 1, e além de ir dotrando o pau pilar, eu acabei morrendo tomando o Force Blood, e gastando o Flash com isso, isso me deixou bem atrás do Jayce, então eles conseguiram desembalar bastante, mas além disso, a minha escolha em pegar o NAR foi errada. Assim, a princípio eu não esperava que eles fariam esse troço de flexar o Jayce para o top, e o Crashel jogar o Jayce para o top, e o Rumble mid no Niu e tal. Eu não esperava essa estratégia, a gente também não, então eu acho que o melhor pick, eu poderia ter pegado coisas melhores, eu não vou revelar aqui, porque vai que o PAN estão assistindo o PAN Responde, mas tinham muitas escolhas melhores que eu poderia ter pego, e o NAR realmente foi bem ruim esse jogo. Todo mundo assiste PAN Responde, a gente recebe feedback da Xuxa, da Angélica, da Fátima lá, daquele programa lá. Que a gente tem muito mais audiência. Márcio! Nossa, falando em... Não, depois eu falo. Dos Champions jogados no novo meta da Botlane, qual menos te agrada e por quê? O que menos me agrada, ao mesmo tempo, a um dos que mais me agrada, é a Raimer Ding. Porque se você perde as maquininhas na lane phase, é muito frustrante jogar com o Champion, porque você não consegue puxar, e Raimer Ding só consegue fazer alguma coisa se ele puxa. Então, ao mesmo tempo que ele tem matchups muito chatas, porque ele limpa a maquininha, acho que até a Cade usou se vir contra a Raimer Ding, era tipo um PAN, ao mesmo tempo que é muito legal, é muito chato também, na minha opinião. Se você tá na frente de Raimer Ding, ele é muito divertido. Você pode dar engage, você pode fazer um V4, um V5, é muito divertido. Não sei como é que você faz um V5. Ah, é falar que... Mas aí, você bota o Hot Wheels ali gigante, só... E o correio do Nóquilo da Maquininha, na rua todo mundo. Na pô, você acha que o pique de Nocturne no Blind foi algo que dificultou a montagem do draft inteiro? Não vou falar interessante dessa vez, tá? Sim e não. É que depende, entendeu? Porque assim, existiam caminhos que a gente podia seguir nesse draft, que teriam sido melhores com o Noc, e caminhos que a gente poderia seguir, que seriam melhores sem. Só que a gente não fez nenhum nem outro, entendeu? Então, meio que ficou nesse meio caminho, então ficava meio que sem alvos pra eu poder lutar de Noc. Então, tinha Shane na botlane com o Stop Rod, tinha o Swain também, que era chatinho de lutar, o Jayce acabou ficando forte, então era chato de lutar ali também. Então, acho que isso acabou dificultando um pouquinho o Pico Noc. Quando não tem target, é muito complicado de jogar o Noc. Se não tem uma prioridade, se não saber onde você tem que ir, porque fica complicado as três lanes, Machu Jungle e Machu Jungle. O Noc não anda tendo muito sucesso no LCK. Dizem que os times estão aprendendo a jogar contra. Eu tô muito feliz que o LCK passe de manhã, numa era que eu consigo assistir. Recomendo. Você não tá vendo não. Oi? Você tá vendo? Tô, todo dia. Não pode ser. Nossa, você viu o final do jogo? Vocês não devem ter visto. Estão dormindo. Pro player, só dorme. O da Griffin contra Gen.G. O último jogo foi? Ah, claro que foi emocionante. Foi. Do começo, eu fico. Muito. Ele sabe que ele é o último. É o final do time. Ele sabe que o time. O time do time! Ele sabe que o QV, ele já vem em, ele fica em e... E o Open X's. E o Grifin, ele vai deslumbrá- E o que você vai deslumbrá- E tudo e tudo e tudo e tudo e tudo e tudo. E tudo e tudo e tudo e tudo e tudo. Eu acho que eles estão fazendo. Eles estão fazendo. Sim. Eles vão ganhar essa jogo. 2-0. 1-0. Um, isso e tudo e tudo. Oh, Xovi. Xovi's got a Flash. Can ele do isso? Can ele actually get over? Mas ele tem a dissonância, todo mundo está voltando. Quantos autos ele vai ter? Oh, o 3-man-shot-flap! Ele não matou a Ruler, mas isso é tão importante. O Headbutt, para ele sair do caminho. 2, 3, ele morre! E o Gen.G. ganha o jogo! Tim, na sua opinião, campeões como Ari e LeBron ainda podem ser usadas no competitivo pelo fato de elas terem facilidade para rodar o mapa e acelerar o jogo? A Arya eu acho meio difícil, porque eu acho que ela não escala muito bem e, sei lá, ela não é tão forte de game, no build path dela não é tão bom, mas talvez comecem a usar agora que está voltando meta de Orianna, Azir, esse meta meio chato, talvez eu voltei a jogar de... E LeBlanc mais para counter, sei lá, poucos times usam contra Azir, Orianna até, e é um champion chato de jogar contra, então o LeBlanc eu acho que tem mais chance de aparecer, a Arya não bota muita fena. A Arya é complicadíssima para E6. Esses dias estou vendo a Arya ADC também. A Arya? ADC? A Arya ADC. Não, o Márcio não vai saber jogar. Não, eu vou não, mas vou te deixar no flash do céu. Pergunta para todos, do Marcos Oliveira. Challenger Series está sendo do jeito que vocês esperavam? Por quê? Claro! Acho que ele está muito feliz com a Arya ADC. Pergunta essa! Meu Deus! Eu acho que a gente pegou os dois times mais fortes. Na minha opinião são os times mais fortes. Só que não justifica o empate, por causa disso. Obviamente que a gente veio para buscar a vitória, óbvio que todo mundo espera da pé aí. Mas... É isso. Alguém cumprimenta aí. Ah, falou tudo, Matos. Falou tudo, Matos. Falou tudo, Matos. Assim, está mais ou menos o que a gente esperava, porque querendo ou não, a gente pegou de cara os dois times que têm nível de CBLOL. E não acho que agora a Redemption, tipo, eles já venceram o circuito antes e eles agora estão compartilhando com a NTZ também. Então, eles devem estar, tipo, recebendo muita ajuda, parceria, tipo, compartilhando conhecimento com a NTZ, que é um time que tem um CBLOL consistente e tem um macro muito bom também. Então, eu acho que de início a gente está nesse sufoco de empate, justamente por isso. Eles estão no mesmo nível com a gente, eu diria. Mas, daqui pra frente, acho que só tem a ver coisa boa. Pergunta. Que sugestão? Que não sugestão aqui? Se pudessem escolher um campeão do LOL para sair para jantar, qual seria? E por quê? A Camille. A Camille. Sem você. Eu nem ia gostar de jantar contigo, não. A Camille. Só as pernadas aqui, ó. A Katelyn. A Katelyn. A Katelyn. A Katelyn. A Katelyn. Ela é a nossa melhor cupcake do mundo. Ah, boa. Eu ia chamar o Kled. Kled? Kled. Ia dar uma conversa muito engraçada, pelo menos. Ia chamar o Gragão, velho. Mas o bicho ia poder jogar? Eu ia chamar o Gragão. Eu ia chamar o Gragão. Mas o bicho ia poder jogar? Eu ia chamar o Gragão. Eu ia chamar o Gragão. Tanquente. Só aqui na Skin Chef dele. Vai fazer uma comidinha boa. Que respostas ruins? Não. Não. Se pudessem escolher dois campeões do LoL pra sair pra jantar. Quais seriam? Tá. A Sashimi lá. Aquela parte comidinha. Que isso? Deixa eu... Ola. Do churras lá. É, então. É você, cara. Eu não sei. Não sei. Eu ia falar da nossa resposta. O Tanquente. Sushi. Nunca vi. Fala aí. Fala aí. Não sei. Realmente não sei. Não, sei o que falar. Eu não consigo pensar em nada. Ele tá pensando em alguma coisa e nunca falava. Não, eu juro que eu não consigo. Eu gostei da ideia da Camille só pra ficar ouvindo ela falar, que eu amo o sotaque da Camille. Nossa, é muito bonito. É muito bom. Ela fala muito... É um elegante, né? É. A Sona, que eu não gosto de falar enquanto tocou. Ela fala musiquinha enquanto você come com o Tanquente. Ele é o musiquinha. Meu Deus. Como assim? Sona apelou, mas não vai acontecer nada. É melhor ir sozinho. Não gosto de falar. Mas tem uma companhia e tudo. É. Pode pedir ela tocar uma musiquinha. Tocar uma musiquinha? Não, mas ela não se comunica pela mente? Não tem algum bagulho assim? Não, ela só fala como invocador também. E você é o quê? Não, ele não fosse invocador. Ah, mas você seria o invocador. Não existe mais invocador no LoL, né? É, mas tá meio assim isso aí, né? Na teoria não era pra ter. Ela tá meio avulsa. Continua falando com o invocador. Não sei. Não existe mais no LoL, eu acho. Não tem nada que valer isso. Pera aí. Quando eu não tava achando você, você vai achando o Samba, né? Não, eles soltaram um negócio falando que ia tirar esse papo de invocador do jogo. Só que eles não atualizaram um monte de champion ainda. Só que a LoL deles. Então a Sona ainda conversa com o invocador. Aí vem o troll lá e fala de MMO de LoL agora. Eita, aí o coração da galera ficou... Não, tem que ter, tem que ter. Tá aprovado. Vai ter, com certeza. Tomara que tenha, né? Ia ser interessante. Ia matar o eSport. Todo mundo ia parar de jogar. Vai matar o LoL. Sempre que sai o MMO é assim. Esse aí vai matar o LoL. Vai acabar o LoL. Nenhum consegue. O LoL já acabou quando saiu Overwatch. Maior hype da história. Então esse foi o Responde dessa semana. A gente se vê na próxima semana. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o Open Responde. E mandar sua pergunta no nosso grupo do Facebook Somos Todos Bem. A gente se vê! Falou! Tchau! Tchau!